Qual é? Tudo bem com vocês, guys? Hoje amanheceu um pouquinho mais frio, então agora eu tô começando a usar os meus casaquinhos, cara. Eu adoro, adoro muito quando fica mais friozinho aqui. Normalmente essa cidade aqui, como tá perto do Rio de Janeiro, é calor pra desgraça. E aí a gente, quando tem um friozinho eu posso aproveitar porque eu gosto muito de frio. Mas enfim, antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês um favor. Pra quem não sabe, a minha namorada, ela é uma escritora. Ela quer ser uma grande escritora ainda. E ela precisa da ajuda de vocês. É o seguinte, ela escreve semanalmente, tipo toda semana, ela escreve uma parte de uma história de mago. Ela tá contando uma história bem legal que chama Adelar. Que é uma história sobre magos de batalha que eles se enfrentam em arenas. Tem um reino e enfim, é uma história bem da hora. Faz um tempo que eu não acompanho, eu confesso, mas é porque eu ando editando e gravando muito. Praticamente quase o tempo inteiro. Mas eu tenho muita vontade de voltar a ler. Eu devo voltar a ler esses dias assim que eu consegui estabilizar mais os vídeos, deixar as coisas mais tranquilinhas e tudo mais. O link vai tá na descrição pra quem quiser ler, quem gostar de livros, quem gostar de magia. Eu acho que é um livro interessante pra vocês lerem, beleza? E é de graça. Qualquer um pode ler e é bem legal. Mas enfim, vamos ao assunto do vídeo agora, beleza? É o seguinte, ontem eu fiz uma live de NRPG na Twitch. Eu tô fazendo live na Twitch de vez em quando. Vocês devem ter visto aí que eu peguei a marca do Orochimaru, né? A marca da maldição do Orochimaru. Não sei o que. E bom, antes da gente pegar a marca do Orochimaru, essencialmente, a gente fez mais umas outras coisinhas. A gente ficou fazendo umas zoeirinhas lá, dando uma upada. Foi bem divertido. E aí eu separei umas coisinhas antes da gente pegar a marca pra esse vídeo, beleza? Umas paradas que aconteceram que foi bem interessante, foi bem engraçado, foi bem legal. E enfim, assiste aí. Agora eu consegui a experiência. Depois que eu joguei... Shuriken! Ah! Mano, por que eu não tô conseguindo jogar mais Shuriken parado, velho? Tem alguém segurando um Shidori que tá fazendo a chiadeira. Cadê o... Cadê o Hawk? Vocês mataram de vez o Hawk? Não vai aparecer nunca mais? Vocês mataram de vez o Hawk, velho? Meu amigo, todo mundo parado no ar aqui. Joga com nada na... Piscina onde, pau, dá? Não é na língua, não, né? Não, não é. Eu quero botar na boca, velho. Gosto de piscina no lábio inferior. Hipy Hawk, é mesmo. Hipy Hawk. Vamos em outro agora, né? Já que o Hawk morreu de vez... Ah, mano. Sharingan. Eita, nós. Sharingan é um jutsu ali. Eita! Eita. Mouse. Eu sharinguei ele sem querer. Não sabia que ia dar esse ataque assim. Panda. Ô, panda, não quero o Sajj. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eita! Eita! Jogou todo mundo. Foi embora. Todo mundo foi embora. Shin Lattensei? Shin Lattensei. Isso é o Pix, velho? Quem foi que deu? Ah, foi o Fire Foxy. Ó, o Renegão. Meu amigo. Vocês gostam de fazer essas coisas, hein, velho? Vocês gostam de aparecer, mano. Foi o Fire que jogou todo mundo. Tudo bem, cara. De tacar a parada. Que isso, mano? Vocês estão se matando aí, velho. Vamos em outro pound de bicho pra treinar. Hawk morreu de vez. Bora cobre, então. Leva nóis. Vamos jogar umas shurikensinhas. Cara, alguém me falou que a Kunai é melhor, né? A galera tá tretando, velho. Pode ficar calma. Pode pegar o Sajj se quiser, cara. Pode pegar o Sajj se quiser. Tem outros pra fazer ainda. Depois eu pego o Sajj também. Tem muitos que dá pra pegar ainda, gente. Não precisa de ficar monopolizando as paradas. Se ficar muito longe... Ô, velho. Não empurra a cobra, não, mano. Deixa pra ela tomar os danos ali. A gente conseguiu upar ela direitinho. Tá, a gente tá no nível 207 agora, eu acho, né? Eu vou apertar o M aqui daqui a pouco pra gente ver direitinho. Não dá pra atacar mais shurikengro. Olha, dá sim, mano. Ô, aí sim, velho. Aí você cestou. Tá andando, mas só bem pouquinho. Olha isso, eu tô andando sem tacar nada. Banda, vem pro Sajj. Falta 5 minutos. Onde é? Alguém me leva. Alguém me leva no Sajj. Acho que alguém tá indo aqui também junto comigo, né? Vem pra... Beleza, vamos lá, então, tentar ir no Sajj. Sage. Quase do lado de uma cachoeira. Ó, eu tô indo atrás do Pixville. Espero que o Pixville esteja... Manjando e indo pra lá. É à esquerda da vila, tá. Entendi. Final Valley. Daqui a pouco eu dou uma olhada nos comentários aí da Twitch, beleza, guys? É bem aqui. Show. Vou começar a jojar esse Jogia. Deve ser massa. Bem bugado, mas... É legal, cara. É divertido, Luan. Você pudei madeira. É isso aí. Cá no centro. Ele spawna o centro. Eu tenho que matar alguém, não tenho? É bom eu pegar uma arma, não é? Meu amigo. Ó os lag. Eiii. Ah tá. Tá, vocês tão lutando um contra o outro, né? Ou ele já apareceu? Que eu não vi nada até agora. Eiii. Que que foi isso? É ele que apareceu ou não? Ah tá. Dois minutos. Vambora. Tá quase. Ih. Ih. Tamo quase lá. Sajj é só pra nível 600. Tá maluco, mano. Vambora, vambora. Tá quase lá. Deu spawn. Meu amigo. Tá todo mundo paralisado. Eiii. Três horas. E aí? QD? QD? Onde é que tá? Vixe, caiu no golpe pela segunda vez. Aí trollou. É. Alguém sabe como vai na montanha do Hokage? Cara, às vezes. Tentar subir aqui. Que às vezes ele fica mais de cima, né? Dá uma olhada aqui. Sem spawn. Ih. Tá sem spawn hoje, mano. Só sem os spawn. Ah, agora sim. Ah! Morre, morre antes. Morre antes de me pegar. Eu tô muito perto também, né, velho? Você consegue me pegar aqui, cobra? Não consegue me pegar, sua otária. Eu vou ficar aqui, velho. Ela não consegue me pegar aqui, tá ligado? Ela não me alcança, mano. Que engraçado, velho. Acabou que eu vou... Ó, 219. Eu achava que eu tava no 209. Pando a cobra. A cobra apareceu. Será? 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 Será que a cobra apareceu? Consegui. Ô, tá. Desce. Desce. Eu sempre bugo aqui, velho. Cadê a cobra? Ué? Ainda não deu spawn. Mano, vocês tão me trolando, velho. Vocês viram pra mim e fazem... Pando! A cobra! Aí eu... Meu Deus! Aí eles fazem... Ah, não. Não era nada, não. Pado, o Pix quer te mostrar algo. Estou te seguindo. Eita. Eita. Bati no ninja. Mete o pé. Bati no NPC. Eita, mano. Sai daqui. NPC. Bom, é... Parece que é pro lado onde eu tava indo mesmo, né? Se você acha a cobra, você vem pra esse lado aqui, que tem essas terras brancas aqui. Nessa direção. Samurai Bridge. É, ó. Acho que a referência é a Samurai Bridge. Meu amigo, olha onde é que ela tá. Nossa, velho. Agora eu entendi. Eu não tinha visto nem no Discord, cara. De tão longe que tá, mano. Pronto. Morreu? Ah, agora tá lá. Aí, ó. Bota fé. Foi procurar uma summon também. Foi todo mundo procurar a summon, mano. Todo mundo quer a summon. Bom, então é isso, galera. Foi bem maneiro gravar esses vídeos. Eu tô tentando pegar o costume de jogar mais na Twitch, né? Jogar o NRPG mais na Twitch. E aí eu consigo conversar com vocês, consigo gravar de boa. Acho legal de gravar também, porque jogar sozinho, esses jogos são meio chatinhos, assim. E quando você joga ainda mais com os inscritos, assim, eu acho bem legal. Mas, enfim. Acho que é isso por hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu, hein? Falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.